Chamo-me Mónica Alquerque, tenho 44 anos, vivo e trabalho no Conselho de Oeiras há 12 anos. Sou licenciada em Biologia e Mestre em Ecologia Marinha pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Sempre me lembro de ser interventiva, de não me calar, de não aceitar e não me conformar com injustiças, mas também de ser muito trabalhadora, empenhada, das que puxam carroças, das que não deixam nada por dizer, mas das que são também as primeiras a arregaçar as mangas e a trabalhar. Foi esta a razão pela qual, a 17 de dezembro de 2018, fui participar na Assembleia Municipal de Oeiras, realizando uma intervenção nos 5 minutos reservados ao público. Foi a minha primeira de 8 intervenções, naquilo que muitos consideram um verdadeiro exercício de masoquismo. Desde essa altura que acompanho-me de perto à Assembleia Municipal, estou particularmente documentada e capacitada, quer para a exigente tarefa de presidir este órgão autárquico, quer para desempenhar a função de deputada municipal. Foi por isso que aceitei ser cabeça de lista da coligação e evoluir Oeiras à Assembleia Municipal. Neste mandato, a Assembleia falhou na sua atividade de fiscalizar a atividade da Câmara. Faltou oposição política com assembleias que não debateram os assuntos pertinentes e que em vez disso serviram apenas para enaltecer o que se fez em Oeiras, como num exercício de autopromoção. Assembleias em que a participação do público é desincentivada, dificultada, alvo de troça e sem direito de resposta. Podem contar com o meu empenho e trabalho porque é necessária uma mudança. Evoluir é agora.